A Organização Mundial da Saúde muda a avaliação sobre o coronavírus e aponta alto risco global de contaminação. A China já conta 81 mortes e registra a primeira na capital do país. Temor de epidemia afeta o mercado financeiro e empresas brasileiras perdem 30 bilhões de reais em valor de mercado. Sobe para 47 o número de mortos pela chuva em Minas Gerais. No Espírito Santo, o número de desalojados passa de 10 mil e homens armados tentam conter saqueadores a bala. Cidades do norte do estado do Rio também enfrentam inundações. Duas pessoas morreram. A polícia apreende armas na casa de jovem que matou três da mesma família durante uma discussão de trânsito em Porto Alegre. Em gravação, o piloto do helicóptero de Kobe Bryant afirma ter visibilidade para o voo, apesar do tempo ruim. Sobreviventes voltam a Auschwitz para lembrar a libertação do campo de concentração nazista na Polônia. 75 anos depois de Auschwitz, cresce a intolerância no mundo, impulsionando crimes de ódio. Grammy consagra a jovem cantora Billie Eilish com os quatro prêmios principais. Billie Eilish! Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje no interior de São Paulo o corpo de um analista de sistemas que foi morto a tiros depois de reagir a uma tentativa de assalto. O crime aconteceu em frente a uma padaria num bairro nobre da capital paulista. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos. E está cercado de mistério o assassinato de três homens em São Paulo. Eles foram baleados por quatro encapuzados que invadiram um bar. Outras três pessoas ficaram feridas na primeira chacina registrada este ano na cidade. A justiça, né? Seria feita a justiça. Pai, mãe e filho foram assassinados por causa de um acidente de trânsito em Porto Alegre. O motorista do carro atingido é o assassino. No carro das vítimas ainda estavam a namorada do jovem que morreu e o irmão dele de oito anos que viram tudo. Para a família faltam palavras que justifiquem tamanha violência. Simplesmente, meu amigo, foi uma batida. A justiça decretou a prisão temporária do suspeito, que segue foragido. É mais um cidadão de bem com arma na mão que acaba se tornando um criminoso comum. Pelo menos 47 pessoas morreram em consequência da chuva que atingiu Minas Gerais nos últimos quatro dias. O que preocupa o Estado, que parece estar desmoronando. No Espírito Santo, mais de 10 mil pessoas estão fora de casa. 26 municípios foram afetados pelas enchentes que começaram há 10 dias. Quatro decretaram o estado de calamidade pública. Nove pessoas morreram, entre elas, duas crianças. Imagens gravadas por moradores do fim de semana. A chuva também causou destruição em oito cidades do norte e do nordeste, do noroeste do Rio de Janeiro, perdão. Duas pessoas morreram. O governador Wilson Witzel visitou a região e prometeu liberar 23 milhões de reais. Ruas cheias d'água. Moradores usam caiates e barcos... ...para amenizar esse sofrimento aí. O presidente Jair Bolsonaro pode liberar amanhã mais recursos aos estados que sofrem com a chuva, além dos 90 milhões que já foram anunciados. E você viu que Bolsonaro criticou o governador do Rio, né? Porque o Wilson Witzel, ele gravou e divulgou uma conversa com o presidente em exercício, Hamilton Mourão. Desde cedo, o presidente em exercício, Hamilton Mourão... ...e pôs em Brasília na manhã desta terça-feira. Autoridades americanas investigam a causa do acidente de helicóptero que matou o ex-jogador de basquete, Kobe Bryant, além de outras oito pessoas. A principal hipótese é de que o mau tempo tenha provocado a queda. A última conversa do piloto com o ator mostra que, cuidado... E você vai ver daqui a pouco... Justiça decreta a prisão de homem que atropelou 17 pessoas depois de uma discussão em um bar no interior paulista. A gente volta já já. A justiça decretou a prisão preventiva de um mecânico que atropelou 17 pessoas em nova independência no interior de São Paulo. Ele estava embriagado e duas pessoas morreram. Os moradores gravaram a confusão... Hoje de manhã ele foi liberado e autuado em flagrante. Feja instantes. Organização Mundial da Saúde eleva de moderado para alto o risco global de contaminação pelo coronavírus. A jovem cantora Billie Eilish conquista os quatro principais prêmios do Grêmio. O Oscar da Música Internacional. Merecido. A gente volta já já. A preocupação dos investidores com os efeitos do surto do novo coronavírus na economia chinesa abalou os mercados no mundo inteiro. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 3% e o dólar fechou em alta. Ações da Petrobras, da Vale, das siderúrgicas Gerdau e CSN e da Suzano, papel e celulose, apresentaram forte queda. Juntas, as empresas perderam só hoje 33 bilhões de reais em valor de mercado. A Organização Mundial da Saúde passou a classificar como elevado o risco internacional de contaminação pela doença, que já provocou 82 mortes na China. Em Ilhan, onde os primeiros casos apareciam em outras pessoas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aumentou o nível de alerta para a identificação de casos suspeitos de coronavírus nos portos e aeroportos do Brasil. O Ministrativo de Defesa Econômica aprovou sem nenhuma restrição a compra de parte da Embraer pela Boeing. O conselho, responsável por avaliar esse tipo de fusão, julgou que as empresas não disputam nos mesmos mercados e que, por isso, a transação não representa riscos à concorrência. A operação aprovada hoje foi anunciada em julho de 2018. O capital da empresa, resultado dessa união, está avaliado em mais de 4 bilhões de dólares. A libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, completa hoje 75 anos. O local é considerado um dos símbolos do genocídio de milhões de judeus pelo regime nazista. Debaixo de casacos de inverno, uniforme listrado dos prisioneiros de Auschwitz. A dor inimaginável... Foi realizada neste domingo a entrega do Grammy, o prêmio considerado o Oscar da música, Marcelo. Pois é, Raquel, e essa cerimônia consagrou a jovem Billie Eilish como a grande vencedora da noite. Responsáveis por um dos grandes momentos da noite, ao homenagearem o cantor Prince, morto em 2016. E uma última informação, o governo de Minas Gerais informou mais um caso suspeito de coronavírus. É uma paciente de 22 anos que esteve em Yuan, na China, e procurou o pronto-socorro na sexta-feira com sintomas. Ela passa bem, será transferida para um hospital, onde o caso será acompanhado. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.